Música 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 Vendo de quase nada, o prejuízo de vida, o uniformado que eu olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado, macho. Vendo de quase nada, somos só jogos pra ficar calados dentro dessa caixa. Vendo de quase nada, o prejuízo de vida, o uniformado que eu olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado, macho. Vendo de quase nada, somos só jogos pra ficar calados dentro dessa caixa. Sempre fora da perda, o que eu olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado. Vendo de quase nada, somos só jogos pra ficar calados dentro dessa caixa. Sempre fora da perda, o que eu olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado. Vendo de quase nada, somos só jogos pra ficar calados dentro da caixa. Vendo de quase nada, somos só jogos pra ficar calados dentro da caixa e vejo toda inconsequência do passado. E no cordeiro azul, Vendo de quase nada, Vendo de quase nada, Vendo de quase nada, Vendo de quase nada, Você vai ter vai ter vai ter vai ter vai ter E eu não quero você, vai ter, vai ter, oh, oh E eu não quero, vai ter, oh, oh E eu não quero você, vai ter, vai ter, oh E eu não quero, oh, oh, oh E aí? Caralho, caralho Boa pra nós dos bichos, oi, oi, oi Oi, 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 oi Eu não quero você, vai ter, oh, oh, oh E é o seguinte aí, serviço de títica de clínica para uma mulher que perdeu o celular no banheiro, favor procurar na mesa dos amigos, regrasado o celular no banheiro, ferido, ok? Aplausos 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 Amém. 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 E a decisão ficou com quem? Com a árvore azul! E a decisão ficou com quem? E a decisão ficou com quem?